12 começa, 30 segundos, 12, tudo no seu nome, ou não, Rafael começa, tudo no nome do Rafael, 30 segundos, e aí, só um vídeo pra nós, Outpeats! Ei, 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 12, vou ter que te dar uma aula, sabe que isso aqui cê não sabe fazer, hip hop não é o seu compromisso, e essas ideias eu vou ter que esclarecer, calma que um pouco já olha na minha retina, vamos ver o quanto que cê vai cair, vamos ver se você só sabe falar ou provar que é MC, pode fazer um tome debochado, Cê na maldade tá achando engraçado, pode fazer o seu tome debochado, porque isso aí é mente de alienado, que não quer entrar uma visão na sua mente, talvez, pura gracinha que cê vê na sua TV, só que a realidade que eu vivi é muito diferente do que cê pode ver, eu não cresci com gracinha, e mano agora sabe que eu rimu aqui para o povo, porque o palhaço nunca tinha na minha frente, porque ele corria quando o circo pega fogo, Esse foi o ataque do Rafael, 30 segundos de resposta para 12 MC, só vai ser só o palhaço aí, por gente, já é isso pessoal, vamos aqui, uma mãe, 30 segundos, 12, tudo você é o nome, E aí, mano agora eu chego aqui no fim, primeiramente fala, aprendendo a não cuspir, então meu mano agora eu falo na improvisação, a carinha feia dele usando uma cor sincronal, então meu mano agora eu entro e falo pra você, Você é, mano, muito fraco, nem tem para debater Então, meu mano, eu falo agora porque o bagulho, você é um fantoche Eu chego e ganho de qualquer jeito, até mesmo com o deboche Então, mano, você chega e vacilou Sabe por que, meu mano, eu cheguei e o seu tempo fechou? Esse foi o primeiro round E aí, quem chegou esse primeiro round? Rafael ou 12? 12 e o Rafael Vamos abrir a contagem das vocações Um voto por pessoa Hashtag Hashtag, 12 ou hashtag, Rafael E aí, o que vai ser? Quem leu esse primeiro round? O que é? O que é? O que é? O que é? E aí, 12 e o Rafael, Rafael 12 Em 5, 4, 3, 2, 1 Votações encerradas Quem levou o primeiro round foi? E aí? E aí? Muito bom Doze 1 a 0 Tudo no seu nome, 12 Terminou com o mestre Você está comendo com o mestre Dr. Audi Alton E aí? Trevisinho que vocês queriam Trevisinho que vocês vão ter E aí? Oh, 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 oh Mano, cheguei agora Mandando a rima que é mais teleprosa Você se fudeu doze, hoje tá perigosa Então, meu mano, agora eu falo que você é o Zé Mané Vacilou na rima pra mim e vai perder o boné Então, meu mano, eu falo agora meu barço é pesado e é mais resistente Além de tomar o seu boné, também tomo a sua corrente Então, mano, eu falo agora no improvisado, na improvisação Pode tentar me ganhar, mas hoje você não tem disposição Então, meu mano, eu falo agora a rima que é histérica Tenta bater a minha energia, porque hoje doze tá super elétrica Esse foi o ataque de 30 segundos da doze 30 segundos para o Rafael responder Solta o pit doctor Alves Aí, levanta a mão Vem, ô, 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 ô Vem, em, 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 em Você tá perigosa, camarada, você veio falando Você vai roubar a terra e minha corrente Mano, você tá pode, tá perigosa O perigo pra mim nunca foi suficiente Sei na maldade, você quer vir Eu te passei até várias ideias Aí, você se rendeu a gracinha Só pra poder agradar uma plateia Só que eu não me rendi a plateia Dá pra ver que essa geração mudou bastante E a gente vai passar uma visão, não vale de nada Dá pra ver que a vestimenta é importante Sei na maldade, eu vou ter que te quebrar Essa é a visão que você vai ter que atacar Calma, camarada, aqui nessa pegada agora rima boa Sabe que eu vou ter que te ensinar Ah, é, se você não sabe fazer Calma a boca mano e melhor sair daqui Seu rumo é sua casa, se nem devia ser MC Esse foi os 30 segundos do Rafael 30 segundos de resposta para o Rafael E aí, quem levou esse segundo round? 12 no ataque Rafael na resposta E aí, quem levou esse segundo round? Lembrando que daqui, aqui conheceremos o próximo finalista E aí, 12 Rafael, o Rafael 12 O Arthur, o pessoal mandar os lançamentos para eu tocar aqui na nossa live Você já pensou nisso mano? Seu som tocando aqui nessa live? Eu não tinha pensado né? Manda o link aí, mas só será tocado se você compartilhar a live Manda o link Essa é a lei Mandar o link e compartilhar a live mano E aí, rapaziada? Queria dar um salve, beleza? Estou ficando no Youtube agora Canal 12MC Eu queria ir para fazer os reacts e trazer bastante conteúdo musical, tá ligado? E eu queria dar um salve para a rapaziada da Zona Oeste E as minas, mano, principalmente Zona Oeste, tá ligado? Dá um salve se você estiver com som saindo Para eu poder fazer o react lá no meu canal, tá ligado? Eu queria fortalecer muito com as artistas dependentes Então, mano, só dá um salve Que eu vou fazer o react lá E também tem vários outros conteúdos também React de famosia Eu tenho react de tudo se vocês quiserem, parça Por um tempo eu estou agora com uma pausa Mas o canal vai voltar com tudo Provavelmente semana que vem Então já pode mandar os vídeos que eu vou desenrolar, beleza? Volta aí, solta aí, mano E aí? Conta aí, ó Vontade regressiva? Em 5, 4, 3, 2, 1 Votações encerradas E aí? Teremos o terceiro round aqui Terceiro round na casa Vamos descobrir agora 12 ou Rafael? Rafael, 12 Começa, filho Rafael, começa 4 rimas de cada Esse já é o beat Nossa, se fosse, seria pesadinho E aí? Nossa, cara Ah, vem, vem 2 vítimas de cada 4 vezes Tá vivo lá, hein Pode soltar o cabra Vamos aqui, beleza? Aí, chão O que tá assim, ó Cês falam aí, hein Cês falam Eu vou atrás do sim, demorou? Ei, 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 ei Ó, 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 ó Eu sempre fui assim Eu sempre fui por mim Se a vida falar que não Eu vou atrás do sim Eu sempre fui assim Eu sempre fui por mim Se a vida falar que não Eu vou atrás do sim Vem, ô, 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 ô Ó, 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 ó Eu tô cansado Desses seus argumentos Sei na maldade Você é só MC de momento Você veio me atacando E só falou da minha blusa Hip hop é pelo que cê fala E que faz, não pelo que usa Olha os seus argumentos Pode pá, fechou Doze vai te mostrar Como que faz um show Então, meu mano Eu falo agora bem na pista Tem que ter ideia Mas tem que saber ser um artista Tem que saber um artista Tem que ter capacidade Você tem que chegar aqui E falar várias verdades Não é só rimar em uma só modalidade Tem que saber o que vai dizer Nas suas unidades Isso mesmo Pode pá Várias modalidades Sobretudo não travar É isso mesmo, mano Eu falo na improvisação Você vem me cobrar Mas são putas do vacilão Não, não O que que tem travar? Isso é bem normal Quando cê começa a truta Ou no seu final Porque as ideias Cê vai ter que entender Não importa cê travar E só saber o que vai dizer Então, meu mano Agora tá Cê tem pra debater Mas então, meu mano Agora falo cê vai perder Ah, sem choro Hoje cê vai se fuder Vou te dar um apavor Eu tenho pra debater Faça a sua ou faça a minha Já que cê não tem Tem que apelar Pra suas gracinhas Trutão, cê na maldade Cê podia ser órfão A diferença de nós dois Eu acho que é só um órgão Então, meu mano No R.A.P Falou nas minhas gracinhas Pra você entender Um bagulho agora Que eu tenho pra debater É que mesmo com as minhas gracinhas Eu ganho de você Esse foi o terceiro round E aí, pessoal de casa Quem é o segundo finalista? Doze ou Rafael? Rafael ou doze? E aí Quem é o próximo finalista? É o terceiro round Quem será? O Rafael foi louco, né, mano? O Rafael tem um fã A Isabel tá mandando aqui Rafael, coração, coração, coração Eita, muito bom Rapazete 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 Vai dar minha roupa, hein, Rafa? Iiiiih Iiiiih Deixa as ideias Não, não foi merecido maldade Por causa do cachorro bom E aí? Rafael ou doze? Doze ou Rafael? Quem será o próximo finalista? Doze ou Rafael? Tá bom Somente um Aqui, aqui, ó Bona Santa Bona Santa Aqui também Rafael Não, não Ah, para, parceiro Você tá imitando É sério, né? Que xiu, mano Ó as ideias desses caras Caralho, o clube tá com Aqui, ó Juliane, Rafael, mano Cê é louco, rima demais Não é zoinha, não é zoinha Não é zoinha É aqui, ó Falando sério, ó Caralho Falando a sua rima Falando a sua rima Falando a rima Falando a rima, da rima Meu é, rima é boa Muito parabéns Pessoal, vai com calma aí Que tá deixando o garotão constrangido É, meu Larissa, Rafael, me responde no DM Minha Caralho Caralho Mas Larissa aqui, Rafael, me responde no DM Eu namoro, parceiro É verdade Mas volta no mim, cê gostou da rima E aí, Rafael ou doze? Doze ou Rafael? Faz a contagem, faz a contagem aí Segundo finalista, hein? Cinco, quatro, três, dois, um Votações encerradas Vamos lá, agora é a contagem Segundo finalista Vamos descobrir agora Depois da computação Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente não sabe ainda Quem quiser comprar Quem será que vai levar Essa folhinha bonita Que eu tô aprendendo A fazer Rafael O doze Quem é o segundo finalista E aí? O Cruz tá esperando ali Segura ele aí, irmão Calma aí, meu Calma o cara aí Calma o cara aí Calma, meu Calma aí Seguraram Vou ter que mandar lá Antes de falar o resultado Contamos aqui Mandaram aqui assim Hashtag Quero Rafaelzinho Tá mesmo, hein? Quem tá gostando aí? Quem tá gostando aí? Vai aqui, ó Foi o Cris Eu sabia O próximo finalista é Rafael Rafael é lindo Agora já era Foi o Gabriel Foi por pouco Foi por pouco Foi por pouco Mas Rafael é o sucesso da menina O próximo finalista Rafaelzinho O próximo finalista Rafael Ele é o Rafael